Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckyfishers, e nesse vídeo eu vou responder a book tag Ho Ho Ho, que foi criada pela Karine do canal KabukiTV. Vou deixar o vídeo original dela ali em cima nos cards pra vocês assistirem e irem lá conferir. É uma tag natalina de 9 perguntas, é bem simples, mas é uma tag bem legal, e eu resolvi responder essa tag pra não passar essa data em branco aqui no canal nesse fim de ano. Antes da gente começar então, já curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Eu vou deixar ali embaixo na descrição do vídeo o meu link da Amazon, e se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon e utilizar meu link, você me ajuda bastante porque eu ganho comissão. E outra forma também que você pode patrocinar meu trabalho aqui na internet é você me apoiar no catarse, catarse.me.luckfishers. Os apoiadores recebem alguns benefícios, tem leitura conjunta, tem grupo no Telegram, e ainda os apoiadores recebem vídeos antecipados. E pra ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui no canal nesse próximo ano de 2022, me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, e também lá na Twitch, eu tenho feito lives lá todos os dias, com sprints de leitura e tal, e tem sido muito legal ler com vocês, conheci pessoas maravilhosas na Twitch esse ano. Então não deixa de me seguir lá e acompanhar as lives. Vamos lá então, começar a tag Ho Ho Ho. A primeira pergunta da tag é, Então é Natal, o que você fez? Quantos livros você leu no ano até agora? E até o momento da gravação desse vídeo aqui, eu li 90 livros, entre livros e contos, mas a maioria foi livros mesmo. Foi um ano que eu consegui ler bastante, porque infelizmente estou desempregado, então compre o meu link da Amazon, me apoia no catarse. Mas eu fiquei feliz de conseguir ter lido tantos livros, foram livros muito bons, em breve vem aí o vídeo de melhores leituras e piores leituras do ano. Inclusive me siga também no meu Scooby, meu Scooby vai estar ali embaixo na descrição do vídeo, é lá onde eu anoto as minhas leituras, onde eu registro todas as leituras que eu faço no ano. A segunda pergunta é, O sino de Natal está tocando e você acaba de concluir sua leitura atual. Qual será a sua próxima leitura? A minha próxima leitura vai ser Amor e Sorte, que é a continuação de Amor e Gelato dessa trilogia Amor e Livros. É muito amor na mesma frase. E gente, eu amo essa capa, que tem um trevinho de quatro folhas, né? O nosso símbolo aqui do canal, o Luck Fischels. E eu vou fazer uma buddy reading, né? Uma leitura conjunta desse livro com a Bia, que me acompanha lá na Twitch, que inclusive foi quem me deu esse livro de aniversário. Estou ansiosíssimo para começar essa leitura com ela. A única coisa que eu sei dessa história é que ela é protagonizada pela melhor amiga da protagonista do primeiro livro. E que a história vai se passar na Irlanda. Eu estou com bastante expectativa para esse livro. Eu sei que os livros dessa autora trazem coisas históricas, assim, lugares famosos, sabe? E que também sempre tem romancezinho, né? Eu estou bem empolgado para ler ele. Eu acho que vai ser uma leitura bem gostosa. Uma leitura bem divertida e relaxante de fim de ano. Pergunta número 3. O Papai Noel acaba de aterrissar em sua chaminé. Quais livros você gostaria de encontrar em sua árvore? Gente, eu quero muito o livro novo da Literalize, que é o Encanto dos Corvos, que é um livro sobre fadas, sobre reino das fadas e povo férico e tal. Vocês sabem que eu amo, né? Porque Holly Black é minha autora favorita. E ela escreve a maioria dos seus livros, né? Sobre fadas. E esse é um livro único de fantasia. Eu acho que eu vou gostar muito. Eu tenho muita curiosidade para ler ele. Pena que é muito caro, né? Mas, enfim, Literalize, me note. Outros livros que eu queria encontrar também, embaixo da minha árvore, seria a trilogia Tons de Magia, da Victoria Schwab. São os únicos livros dela que eu ainda não tenho. E eu tenho muita curiosidade de ler. Eu acho que é um tipo de história que eu vou gostar bastante. Eu costumo gostar de todos os livros da Victoria Schwab, né? Então, espero que eu goste dessa trilogia também. E tem mais duas trilogias também que eu queria encontrar. Uma delas é a trilogia Sombria e Solitária e Maldição. Que não tem muito hype e tal, mas pelo que as pessoas já falaram para mim, eu acho que é bem o meu tipo de livro. E também aquela trilogia da Princesa das Cinzas, que eu acho que eu iria adorar. A gente tem tudo a ver com reinos e romances proibidos e tudo mais. Eu acho que eu vou gostar bastante. Mas, normalmente, essas duas trilogias que eu falei agora, né? Elas estão meio carinhas, assim. Mas vamos ficar de olho lá na Amazon para ver se o preço baixa. A pergunta 4 é... A ceia de Natal ainda não começou, mas você já está de olho na sobremesa. Um livro que você está planejando ler na entrada do próximo ano. Esse livro que eu estou planejando ler já na entrada do ano é A Vida Invisível de Ed LaRue, que, na verdade, era para ser minha leitura de dezembro. Por quê? Esse foi o livro escolhido para a leitura conjunta de dezembro do meu projeto do Catarse. Então, eu teria que ler ele até o final de dezembro. Mas eu trasei. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler no comecinho de janeiro. E como eu falei, né? Eu gosto de todos os livros da Victoria Schwab que eu leio. Então, eu tenho muita expectativa para esse livro, ainda mais por todo o hype que ele teve aqui no Brasil, né? Quero muito saber mais sobre Ed LaRue, essa mulher que vive tantos anos, né? Que fez um pacto aí e tal. Enfim, eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Eu espero que eu goste. Ele é um livro bem grande, tem 500 e poucas páginas. Não sei se a leitura vai ser mais lenta, se vai ser uma leitura tranquila. Mas, enfim, lerei logo e trarei vídeo para vocês. Ah, e lembrando que ele também é um livro único. A pergunta 5 é... E, gente, eu tenho falado em muitos vídeos, vídeos aqui de Adrian Vazkov, que é um dos protagonistas da série Bloodlines, que é uma série que eu estou amando, que é o spin-off da Academia de Vampiros. Gente, Adrian Vazkov é um personagem incrível, é um personagem totalmente tridimensional, muito real. É um personagem que ele tem muitos defeitos, mas é aquele personagem que busca acertar, que busca evoluir, que busca melhorar, sabe? Ele é um personagem que está em constante evolução, desde a série passada de Academia de Vampiros, até agora na série atual, onde ele ganha mais protagonismo. E eu estou amando ver toda a jornada desse personagem, todas as coisas que ele temia, todas as coisas que ele perdeu e todas as coisas que ele conseguiu encontrar agora, fizeram dele um personagem ainda melhor, sabe? Ele é muito real e, nossa, gente, eu recomendo demais ler essas séries, principalmente pelo Adrian. Adrian é incrível. Pergunta 6. O amigo secreto da família está quase acabando e ainda não chegou a sua vez. Um livro que você gostaria de ter adquirido esse ano, mas infelizmente ainda não aconteceu, é um livro caro, também da editora Literalize, que é uma melodia de sombras e ruínas. Gente, esse livro tem tudo pra eu amar. Eu vi o vídeo da Pathy, né, da Patrícia Lima, sobre ele e eu fiquei assim... Gente, sério, eu fiquei surtado, curiosíssimo pra ler esse livro. É um tipo de fantasia que eu sei que eu vou amar. E essa capa é linda, né, gente? Maravilhosa. Sério, eu preciso muito ler esse livro. A pergunta 7 é... O momento natalino é sempre um misto de passado, presente e futuro. Um livro que sempre estará presente na sua estante. Tanto sempre estará presente na minha estante, quanto eu sempre relerei em todo o Natal pelo menos um conto desse livro de contos, que é o presente do meu grande amor. Tem conto aqui da Holly Black, gente. Assim, já é motivo suficiente, né? Tem conto da Kirsten White, sabe? Esse livro é muito, muito maravilhoso. Ele tem contos incríveis. E todas as vezes que eu releio algum conto daqui, sabe? Dá aquela sensação, assim... Uma sensação boa, assim... Eu amo demais esse livro. E eu já li e reli ele várias e várias vezes. E vou continuar lendo e relendo. Vai ter sempre presente aí no passado, presente e futuro. Pergunta 8. Amanhã de Natal chegou e você ativou o modo Natal da Netflix. Cite uma adaptação que você está ansioso pra ver. E a adaptação que eu tô mais ansioso pra ver, gente, é de Heartstopper. Peguei aqui o segundo e o primeiro volume que foram lançados aqui no Brasil pra poder representar. E, gente, essa história é muito maravilhosa. Eu tô louco pra ver como que vai ser aqui, como que vai ser essa adaptação, como que eles vão colocar todas as fofuras, todas as coisas incríveis, todas as coisas românticas, todas as coisas... Sabe, gente? Isso aqui é uma obra-prima. Vocês já leram o Heartstopper, gente? Se vocês não leram ainda, leiam porque vale muito a pena. São quadrinhos incríveis, maravilhosos. E eu quero ler muito mais coisas da Alice Oseman, né? Da autora. Porque eu acho que é bem o meu tipo de história, sabe? Aquela coisa fofinha, aquela coisa pra aquecer o coração, que traz também assuntos mais sérios. Enfim, eu acho que eu vou curtir muito ler outras coisas dela e quero muito ler logo os outros dois volumes, né? Que vão lançar aqui no Brasil. Acho que no começo de 2022 já. Editora seguinte, a gente tá esperando, viu? Pergunta 9 e última pergunta é O ano termina e nasce outra vez. Uma meta literária que ficou pro ano que vem. E essa meta literária que ficou é terminar de ler a série Bloodlines, porque eu dei uma atrasada, uma enrolada, mas agora eu já tô com os dois últimos livros da série, O Sombras Prateadas, que é o quinto livro, e O Círculo Rubi, que é o sexto livro. Gente, esse livro aqui não encontrava mais em lugar nenhum. E eu ganhei da maravilhosa, da Jé, da Jéssica Alcântara. Jé, muito obrigado pelo presente de aniversário. Eu amei. Tô ansiosíssimo pra ler, pra continuar essa série. No começo do ano eu já quero terminar essa série e trazer um vídeo aqui falando sobre Bloodlines, que eu tô achando ainda melhor do que a Academia de Vampiros. Gente, sério, de verdade. Esses foram os livros, então, da Book Tag Ho Ho Ho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Me siga lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e na Twitch pra acompanhar as minhas lives. Se quiser comprar qualquer coisa na Amazon, já sabe, né? Utiliza meu link que fica sempre ali embaixo na descrição dos vídeos. E conheça e apoie o meu projeto do Catarse porque isso me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo na internet. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas respostas da Book Tag Ho 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 e um feliz Natal. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto